Jornal da Manhã. Vamos encontrar você conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim, nesta manhã, para juntos estarmos em comunhão aos pés do Deus Todo-Poderoso em mais um culto de madrugada. Conosco nesta manhã, os pastores Wallace Rosetti, Pierre Aquino, Leandro Baddick e pastor Daniel Monteiro. O texto que será trazido nesta manhã está em 2 Samuel, capítulo 15, verso 2. 2 Samuel 15, 2. Quero convidar o pastor Leandro Baddick a aclamar ao Senhor e assim daremos início ao nosso culto de madrugada desta segunda-feira. Pastor, seja bem-vindo. Bom dia, paz do Senhor. Eleve, Pai e Senhor, os irmãos que nos ouvem. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedindo comunhão, ó Pai, por este sangue poderoso. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. E que o consolo, a alegria, o vigor, ao longo deste dia, desta semana, o Senhor possa abrir este caminho de graça, de alegria, de poder. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Reveste, Senhor, teu povo. O sangue da cruz, o sangue de Jesus, reveste, Senhor, teu povo. O sangue da cruz, o sangue de Jesus, reveste, Senhor, teu povo. É, neste Senhor, teu povo. Glorificamos, eterno Deus, o teu nome. Amém. que tem vindo de uma forma extraordinária, norteando o nosso caminhar, a vida da tua igreja, nós te bendizemos por essa tão grande e tão maravilhosa salvação, adoramos assim em nome de Jesus, amém agora é o momento de nós glorificarmos ao Senhor hoje o culto de glorificação, hoje à noite, não é verdade? Temos muito que glorificar ao Senhor, vou pedir mais uma vez o pastor Leandro Bade para dar início agora às glorificações pastor, por favor amamos a Pai pelo cuidado do Senhor ao longo deste tempo, deste ano em especial, te louvamos pela oportunidade que temos Senhor de trabalhar para o Senhor de sermos cuidados por ti em especial, pelo trabalho de semeadura, de trombetas e festas, te louvamos a Deus pelas chuvas espirituais, porque o Senhor tem feito prosperar a vida do teu povo em alegria em vigor, em ânimo Senhor e em experiência te louvamos por esta oportunidade ó Pai, de anunciar ao mundo o teu grande amor te louvamos ó Pai assim em nome de Jesus, amém Senhor Deus, nós bendizemos a ti meu Pai pela tua graça pelo teu favor e merecido que não tem faltado sobre nós apesar a Deus das nossas imperfeições apesar a Deus apesar de tudo o Senhor tem nos ajudado o Senhor não tem deixado de falar com a sua igreja por isso meu Deus isso é motivo de glorificação ao teu nome te glorificamos Senhor pela salvação te glorificamos Senhor pela comunhão estabelecida no meio da tua igreja te bendizemos por tudo Senhor em nome de Jesus te adoramos Senhor te bendizemos pelos benefícios que temos tido pelos cultos e programação online nós te bendizemos pelo ano da TV Manaim quantas informações quantas informações notáveis que o Senhor tem nos dado nesse canal o alcance nós te bendizemos por isso Senhor te glorificamos assim em nome de Jesus amém te bendizemos a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus te louvamos Senhor porque tens te revelado ao teu povo ó Deus não estamos sozinhos te louvamos pela tua presença Senhor glória a Jesus nos falando a todo momento consolando os que precisam de consolo alegrando o Senhor o abatido te louvamos pela operação do teu Espírito Santo nos cultos onde vidas têm sido alcançadas pela tua palavra adeus pela operação do teu Espírito Santo te louvamos Senhor pelo período que passamos no mês de outubro evangelização de crianças adolescentes intermediários adeus pela festa Senhor que foi nas igrejas adeus pelas conversões por aqueles que ouviram a tua palavra te bendizemos em nome de Jesus agora é o momento da oração silenciosa você vai colocar diante do Senhor a sua necessidade pessoal porque é momento de oração de oração para o seu o Tchau, tchau 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 Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Nós vamos abrir a palavra do Senhor A palavra do Senhor no livro de 2 Samuel Capítulo 15 Verso 2 Segundo o livro do profeta Samuel Capítulo 15, verso 2 A palavra do Senhor diz assim Também Absalão se levantou pela manhã E parava a uma banda do caminho da porta E sucedia que todo homem que vinha Que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo O chamava Absalão e se lhe dizia De que cidade és tu? E dizendo ele Duma das tribos de Israel É o teu servo Então Absalão lhe dizia Olha, os teus negócios são bons, retos Porém não tens Quem te ouça da parte do rei Verso 6 Ainda disse assim E desta maneira fazia Absalão A todo Israel que vinha ao rei para juízo Assim furtava Absalão O coração dos homens de Israel Senhor, eu ser presente Em todo momento da tua palavra Em nome de Jesus Amém Amém Absalão Ele tinha Uma intenção Tomar o trono Do seu pai E ele começou O seu projeto Vamos dizer assim Andando pelo caminho O texto que nós lemos Ele estava Nesse caminho Onde homens e mulheres Esperavam a porta do rei Para levar Ao rei As suas demandas As suas reclamações Aquilo que era para o rei julgar Favorável Ou não Mas Por certo Aquela fila Era bem grande Por certo Havia muitas pessoas ali E o texto que lemos Diz que Absalão Passava Ali Furtando Os corações Porque ele falava Olha Não adianta Você ficar A porta do rei Ele não vai te ouvir Não tem ninguém Lá dentro Para te ouvir E quando Ele Falava com os homens O verso 4 ainda fala assim Olha A sua questão Ela é nobre Manda a questão Para que lhe faça justiça Ele dizia que A questão era certa Que a questão era boa Dava razão ao homem Interessante que o texto aí fala assim E Absalão Furtava O coração E trazendo isso Para as nossas vidas Como servos do Senhor Nós temos um rei O Senhor Jesus é o nosso rei Louvado seja o nome Glória a Deus E Davi Naquilo que Ele foi correto Em sua vida Ele representa O Senhor Jesus E quantas vezes Nós estamos Diante do Senhor Precisando Que o Senhor Venha intervir Em alguma demanda E é interessante Que a palavra Fala aqui Para trazermos As nossas Firmes demandas Diante do Senhor Muitas vezes São firmes São justas Mas o Senhor Ele tem um momento Para todas as coisas O Senhor Ele tem O seu plano O seu projeto Que sempre É maravilhoso Para o servo de Deus O projeto de Deus É sempre melhor Mas muitas vezes Aquilo que O adversário O inimigo De nossas almas Ele vem E começa A florar em nós A razão Aflorar em nós Aquilo que É a pressa Aquilo que É Muitas vezes É a ansiedade Olha Já não faz muito tempo Que você está orando Por isso É tão justo Esse seu pedido Olha O Senhor Não vai ouvir não Não tem ninguém Lá dentro Para te ouvir Não adianta Você estar aí No caminho E muitas vezes Durante a nossa caminhada Os Temos assim Os absalões Da vida Vem Para nos trazer Desânimo Desistir de orar Tirar a nossa fé Mas o que ele quer É fortar O nosso coração Mas nessa manhã Nós vamos proclamar Uma coisa O nosso coração Pertence ao Senhor Jesus Nós fomos Lavados E remidos No sangue De Jesus E o servo de Deus Que está no caminho Da espera Ele confia No Senhor Ele sabe Que o Senhor Ele vai ouvir A sua oração Muitas vezes O Senhor Responde Da forma Que não queremos Muitas vezes Contra a nossa razão Muitas vezes Contra A nossa Justa justiça Mas ele responde Segundo a sua justiça Porque ele morreu Por nós Ele se deu Por nós E ele nos ama Acima de tudo E se nessa manhã Você está No caminho da espera Como aquele povo Absalão está tentando Fortar o seu coração Desviar a sua fé Feche seus olhos O rei te espera Glória a Deus Ele quer ouvir a tua voz Ele quer ouvir o teu clamor E ele vai ouvir Glória a Deus E ele vai te abençoar Porque o Senhor Ele inclinou Ele inclina os seus ouvidos Para aqueles que o amam Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Senhor que a tua palavra Venha fazer morada Em nossos corações E a fé Seja reestabelecida Nesta manhã Amém meu Pai Fica conosco E em teu nome Dizemos que a graça Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão Do Espírito Santo Esteja sobre todos vós Amados Agora e para sempre Amém 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 Amém